Olá, muito boa noite, 18 horas e 46 minutos desta quinta-feira, quinta-feira com cara de sexta-feira, pessoal já no ritmo de feriadão, ou o que aconteceu hoje, todo mundo chegou um pouquinho depois aqui, a chuvinha começando lá fora também e a gente está aqui montando esse, pode abrir a câmera para nós na rara, faz favor, montando um showroom aqui na Vale TV para conversar um pouco com os nossos telespectadores sobre esse nosso novo parceiro, que é o Moacir lá da Look Fair. Sejam todos muito bem-vindos, prazer nesta quinta-feira, 20 de abril de 2017, está no ar a nossa Estação Hamburgo ao vivo, direto para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha. Para onde mais, Evandro? Facebook, live, nós estamos para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro através da internet. Via internet, via fibra ótica da net. Que maravilha, hein? Com certeza. Qualidade de cinema. Com certeza. E esperem mais aí, telespectadores. Tu viu o nosso novo técnico, seja muito bem-vindo o Jorge, especialista em áudio, está trabalhando com a gente, equalizando ali o nosso áudio, criando assim. As pessoas dizem assim, pá, Rodrigo, mas às vezes aumenta um pouco o volume, às vezes estoura um pouco. O Jorge, agora a gente tem o Jorge. O Jorge veio para trazer essa qualidade profissional que é a nossa Vale TV. Nossa Vale TV, meu amigo, Marcelo, é uma TV comunitária. Mas como a gente sempre diz, né, Marcelo? Ela não precisa ser ruim por causa disso. Pelo contrário, né? Muito antes, pelo contrário. Muito antes, pelo contrário. Muito boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, boa noite a todos. Cada vez mais é um prazer, né? É um prazer ver a nossa evolução. E para quem perdeu o programa hoje, o nosso YouTube está lá para depois poder ver outra hora, só ir na internet, que os programas gravados ficam à disposição. Então... Olha, fim de semana na reprise, horários alternativos. Mesmo quem está no carro, indo na beira do feriado, que o trânsito de fato está horroroso, eu levei distância velha... Feriadão fica todo mundo louco, né? Distância velha para cá eu levei 45 minutos. Sim. Então, está um trânsito pesado, mas feriado é feriado. A gente tem que sair, tem que aproveitar. Feriadão, Novo Hamburgo esvazia, Marcelo. Não sei se você já... Eu acho que o Porto Alegre esvazia, não, Novo Hamburgo esvazia. O pessoal vai para a praia, vai para a serra, vai visitar a parentada no interior, se esconde dentro de casa, faz um churrasquinho, está valendo. Mas é uma coisa boa, né? Bom demais. Novo Hamburgo também aqui é um ponto mais fácil até, a meu ver, do que Porto Alegre, para a gente movimentar. Saída pela praia ali, saindo ali por Santo Antônio, é uma saída boa, a serra está aqui pertinho. É mais fácil de pegar essas tranqueiras que a gente acaba pegando de Porto Alegre às vezes. E para quem quiser ficar mais perto também, conhecer Lomba Grande, né? Tem muitos caminhos bonitos ali em Lomba Grande. De Lomba Grande, por exemplo, a Sapiranga, Campo Bom. Tem coisas maravilhosas ali. Realmente temos que aproveitar o que temos aqui da região. A equipe do filme Movimentos passou ontem o dia inteiro de locações em Lomba Grande. Nossa. Temos um espetáculo à parte que a gente está preparando. Procura um lugar para morar em Lomba Grande, quem souber. Aqui, Lomba Grande é duas vezes maior que Novo Hamburgo. Você sabe que dois terços do tamanho de Novo Hamburgo é a nossa Lomba Grande. E extremamente verde ainda, né? Nossa, muito, muito. Quanto mais para dentro tu vai indo, né? Eu estou conhecendo aos poucos ali, muito lindo. Já foi a São João do Deserto? Já, já fui. E é... Localidade charmosa, encantadora. Não, e de fato, não estou falando sério, estou procurando um sítio para morar. Ó, quem tiver um sítio, liga para aqui. Olha que a minha irmã pode dar uma dica, ela está morando lá, minha irmã arquiteta Patrícia Moraes, está morando em Lomba Grande. Onde é que ela está morando, Karina? Ela mora, na verdade, num condomínio. É um condomínio. Nosso amigo Márcio também. Mas construiu a sua própria casa lá, agora teve um bebezinho também, o Lorenzo. E tem o Nicolas e o Lorenzo lá. Uma qualidade de vida que é um espetáculo, né? Eu voltei de lá, Karina, no último sábado, um casamento na Fazenda Portal, sábado à noite, em torno de meia-noite, e fiquei impressionado com o movimento, porque a gente tem um pouco de receio ainda em voltar de noite, são 25 quilômetros, mais ou menos, da Fazenda Portal, a Centro de Novo Hamburgo. Tranquilo, gente, movimento de carros, muitos carros. Viemos quase em fila indiana e não de pessoas que estavam lá saindo junto, da vida que a Lomba Grande tem, normalmente. Maravilha. É, eu fiquei, eu fui, inclusive, participei lá da Festa do Colono. Olha só. Que teve lá, fui lá, passei o dia lá, olhando, estou procurando, estou visitando. É um lugar, assim, que tu, são surpresas ainda pra mim de Novo Hamburgo, tantas coisas... Tu já viu a carreteada? Participou da carreteada? Já, já, tava lá, tava lá no dia dela. Trezentas e poucas carretas de bois aí. Muito legal, muito legal. Karina Moraes, muito boa noite, bem contigo? Boa noite, tudo bem? Como é que estão as gravações do Caio Entre Nós, hein? A gente tá gravando agora em sábados, né? Tá gravando em sábados, porque... Em breve, da meia-noite às seis também, Karina Moraes, que tá trabalhando que nem um louco. Não, mas tá legal, gente, tá bem legal. Eu até achei que seria um pouquinho mais complicado para as pessoas, com feriado e tudo, mas o pessoal tem aderido bem, assim, tá todo mundo gostando bastante da proposta, que continua sendo aquela de a gente gravar fora, né, do estúdio, né? Claro, estou aguardando os novos estúdios também, que daí talvez eu mude essa opinião, né? Eu acho que vão mudar, né? Acho que vou ser seduzida por esses novos estúdios, né? Com certeza, já tive até a oferta de alguns artistas aí para ceder um, vamos dizer assim, um pano de fundo, se quiser gravar em estúdio. Então teremos um belo cenário em breve, né? Especial por cá entre nós. Eu gostaria mais se fizesse uma cozinha, tá? Mas aí é pessoal meu, tu entende isso, né? Não, não, eu vou fazer a cozinha também. A cozinha também está nos planos. Aliás, tem dois planos de cozinha diferentes. É aí, vamos ver. Olha, por mim pode fazer as duas, inclusive. Está tudo certo. O gustador já tem, viu? E vou convidar os amigos todos aqui, claro, para degustar e dar a sua opinião. Eu estou feliz da vida que eu recebi. E irem para a cozinha, tá? Porque não basta só degustar, tem que participar. Ah, mas eu vou também para a cozinha. Eu sou melhor para comer do que fazer, mas eu faço bem também, tá? Karina, eu fui convidado pelo pessoal da Conlines, eles fazem uma batalha de cozinheiros, só dos funcionários da Conlines, entre eles, é uma brincadeira muito saudável que eles têm lá, para ser um dos jurados. Imagina a minha felicidade. Ô, Moacir, imagina a minha alegria. Muito boa noite. Seja muito bem-vindo. Prazer estar aqui. Conheci a rádio, conhecendo agora. Vamos ser parceiros, então, eu acho que foi ser uma roça muito boa. Claro que sim. E tu gosta de uma boa mesa também? Com certeza. A Karina Moraes, ela é uma especialista na gastronomia do Vale do Sinos, não só do Vale do Sinos, né? Gastronomia contemporânea, né, Karina? E por aí vai. E ela traz para nós novidades maravilhosas, traz chefes, cozinheiros maravilhosos. Então, é um programa sempre delicioso. Maravilhoso. Maravilhoso. Moacir, quero te, não só celebrar a tua presença aqui, mas desde já agradecer a tua parceria, a tua e da tua empresa, a Luxair, que é essa empresa aqui. Quantos anos de mercado? Estamos saindo de 20 anos agora. Olha só. 20 anos. E no Vambuco. E quantas pessoas ainda não conhecem a Luxair? Sim. E como é bom a gente poder ajudar a contar essa história junto contigo. A gente vê todo dia, assim, a gente está na mídia, tudo no jornal, no rádio, né, mas como, e aparece muita indicação. Ah, eu não conhecia a sua loja. Pá, que legal, tem muitos produtos. Então, realmente, assim, a gente vê que a gente acha que é conhecido, mas realmente não é muito. Isso é natural, não dá nem para sofrer, viu? Não dá nem para sofrer. É um fenômeno natural da comunicação. 20 anos ali na 1º de março, né? Ali são 18 anos. Nós tínhamos mais ao centro ali um chaveiro, né? Então, depois a gente conseguiu a sede ali e mudamos para lá e tomamos até hoje. Poder contar novidades e falar de empresas daqui é uma das vocações da nossa Vale TV. Não só porque a gente precisa faturar, e vocês ajudam a financiar isso que a gente está vendo aqui, podendo chegar na casa dos nossos telespectadores. Então, a gente sempre fala, né, gente? Vamos valorizar o nosso comércio, né, Marcelo? A gente conversa sobre isso toda semana. E mostrar inovação, né? Para também, para quem não está nos assistindo, né? Então, realmente, trazendo produtos de qualidade, né? No começo, a gente via muito... A pessoa ia acostumada a Porto Alegre. Ah, tem em Porto Alegre, mas tem aqui, tem produtos bons aqui, preços menores que em Porto Alegre. Então, vamos realmente, né, se manter aqui na região, né? No primeiro bloco, eu pedi para a gente botar vários aqui na frente da bancada, para a gente poder mostrar. Depois, a gente dá uma limpada boa. Mas, assim, de cara, poder já apresentar um pouco, né? Na verdade, eu disse para você, traz um pouquinho do teu mix para o pessoal ver. Diz assim, quantos metros quadrados eu tenho? Não, calma, vamos... Porque é muita coisa, muita variedade de produto que tem e para todos os bolsos também, né? Para todos os bolsos, para todas as necessidades. Eu trabalho com umas 30 marcas de fechadura no geral, né? E tu está sempre colocando novos produtos, o pessoal pede, tu vai colocando, mas sempre tem novidade, sempre tem coisas faltando. Tu nunca tem tudo, né? Mas a gente procura o que realmente o pessoal procura, a gente tem estoque para disponibilizar. Fala para nós um pouquinho desses cinco elementos que a gente está vendo aqui em cima da bancada. Escreve rapidamente para nós aqui. Eu vou começar com a tela para a direita aqui, a fechadura é chamada blim-blim. O que é esse puxador? Olha que coisa linda. Ela é muito usada nos Estados Unidos. Puxa vida. Usada bastante aqui, agora parou, agora retornou bastante. Ela é fechadura e já tem na parte externa o puxador, né? Interna é maçaneta. Pedro, aproxima, faz favor. A gente vê bastante mesmo, né? Em filmes, a gente vê em séries esse tipo de fechadura. É verdade. Design fantástico. Frente para a câmera lá, Monser, faz favor. Fantástico esse design, né? Olha só. Não, é bem... Pode virar ela para a máscara agora. Vira aqui, 180 graus. Essa é uma linha da Imab de inox, também está botando bastante inox, por preço e pela... Não leva banho nenhum, então é uma gris de natureza, né? Perfeito. E eu trouxe depois as linhas digitais. Aqui da Milhre, uma biométrica, senha e cartão tag. Fecha aqui, Pedro, faz favor. Está certo aqui, né? E essa é lançamento agora, tá? E eu vou virar ela aqui, para mostrar ela aplicada. Bacana. Gera segurança, né? A pessoa não precisa perder tempo colocando a chave na fechadura, né? Uma... Muita praticidade. Cidade e segurança. Eu tenho aquela lá, a outra é somente digital, né? Eu tenho na minha loja, chegou, eu já coloquei. Substitivo é uma que eu tinha, esse modelo. Então, são 800 anal-dígitos, né? E daí, os cartões tag e chaveirinho e chave mecânica também. Eu tenho sempre dúvida em relação à segurança, né? Porque eu gosto de olhar filme de espionagem, tá? De detetive. 007 também. É. Mareta, Mareta. Só é possível. Não, a gente na Vale TV sempre teve o Cojac também. Não, não é daquela... Quem mais, Pedro, que a gente tem da... Como é que era o outro detetive que tinha na Vale TV? Columbo. Columbo. Poxa vida, olha que maravilha. Uma gaiva, né? Uma gaiva também passada na Vale TV. Uma gaiva não abre isso aí. Isso aqui é mais para interno, para... Externo. Para hotéis. É 100% seguro esse negócio? Claro, quem quer entrar, entra, né? Exatamente. Lá tem uma bomba lá. Ah, é seguro. Nada é inviolável. Perfeito. O banco não entra. Então, nada. Te dá uma segurança, te dá uma praticidade, tá? Nossa. Vou dizer assim, o ladrão chega numa casa com uma fechadura dessa... Intimida. Intimida. Então, ele não vai nem tentar. Então, vai para o telhado, vai para o outro lado. Na porta, ele não vai se atrever. E ela avisa, ela pode avisar se foi acionada errada, por exemplo, se alguém está forçando a entrada? Ela tem um dispositivo, cinco tentativas com a senha, ela bloqueia. Olha só. Ela bloqueia, tá? Dá um tempo. Internamente, tu abre ela, mas externamente não consegue abrir. É algum segundo... Eu não lembro o tempo dessas novas, mas ela bloqueia e não tem acesso à fechadura. Nem por senha, nem por nada. E é cartão? Ela é... Essa é para usar biometria. São 200 impressões digitais, tá? 200? 200. 200. Tu tem o cartão adesivo tag, eu tenho no meu celular. Eu coloquei. Eu uso na minha fechadura. É um cartãozinho adesivo. Tu cola aqui, tu aproxima no leitor. Ela abre. Ou um chaveirinho. Um chaveirinho, né? O chaveirinho só aproxima também, ela abre. Tanto essa como a modelo 4700, que é digital. Tu deve atender, eu imagino, a região inteira aqui. Bom, instalamos sábado em Estança Velha. Estança Velha, eu instalei uma dessa e em Novo Hamburgo uma da 4700. Eu já tenho uma dessa, uma vendida para junho, que eles não têm, né? Que é produto coreano, mas a fábrica, eles montam em Minas Gerais, assistência em Minas Gerais. Perfeito. Tem peças de reposição, assistência em Minas, né? E não é um produto que trazem para cá, estragou. Não. Tu tem peça, tu tem assistência, tu tem reposição, né? Então, isso é muito importante. A primeira vez que eu ofereci esse produto, eu já tinha uma linha de impressão digital. Daí, eu fui almoçar essa linha. Num sábado, eu, um dia, assistência 24 horas. Eu fiz o teste primeiro, antes de fazer a aquisição. Eu liguei um dia de noite e tinha alguém de plantão esperando para me atender. Para tentar, se eu tivesse algum problema, na fechadura me resolver. Perfeito. Então, aí depois disso eu fiz a aquisição dos produtos. Eu vi ali o teclado iluminado, né? Isso também ajuda, né? Tu chega de noite, tu consegue ver. Tamba são totes, anti-bebum, né? E nunca, né? Tem amigos nossos que vão gostar só por essa praticidade, anti-bebum. Elas são totes, né? Tu engorda o buraquinho da boca. Não tem necessidade, não precisa ficar procurando o buraco da fechadura. Ela apaga, tá? Tu toca nela, é totes, ela liga, né? Eu acho que aqui a gente brinca bastante também, né? A gente já vai pensar nos benefícios, todas as qualidades do produto. Muito bem, muito bem. Parabéns pelo trabalho de vocês. E desde já, como eu te falei, muito obrigado por estar com a gente. Vamos seguir conversando sobre Nozomburgo, sobre a nossa região. A gente precisa fazer um intervalo. Vamos para a nossa foto do dia? Essa foto do outro dia, né? Essa foto do dia. Essa foto do outro dia, né? Olha só. Tá, tá fácil demais essa foto aí. A gente vai para um breve intervalo e volta já já.